Bato sempre o ombro com os transeuntes da minha cidade. Sinto seus zunzunzuns de angústias. E no final do dia tudo isso me dá... Fome. O Encontro de Cinema Negro e Zozumububu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, esse ano completa 15 anos. E a gente traz mais de 150 filmes imperdíveis, entre eles nacionais e internacionais, que causam, sobretudo, um intercâmbio cultural entre cineastas pretos, não só de África e Brasil, mas também de demais diásporas do mundo. Para esse ano a gente pensa muito em homenagens. Então a gente tem homenagens a grandes personalidades que formaram a história do Rio de Janeiro. A gente também tem uma grande responsabilidade em mostrar os filmes das questões do feminino, de mulheres pretas, dessas histórias nas telas. Esse ano o Encontro de Cinema tem grandes filmes, principalmente filmes premiados, como o filme The Gravedigger's Wife, que foi para a Cannes. É um filme que fala sobre ancestralidade, um filme que, sobretudo, tem uma história da pretitude ali. A gente também tem o filme Egungun, que é um filme de uma cineasta da África do Sul. E o filme fala sobre a morte da mãe dela, dentro de toda uma estética religiosa. O culto do Egungun é um culto de matriz africana, que cultua os ancestrais mortos. Dentro das questões de que a gente também está trazendo mulheres pretas para dentro das construções narrativas, a gente tem, por exemplo, Mãe Solo, que conta a história de uma mãe que cria seus filhos sem a presença do pai. O que também discute muito é essa ausência da paternidade dentro das famílias negras brasileiras. Aí eu fui dizer ele que eu estava grávida. Ele não aceitou. O encontro de cinema negros Osmo Gububu Brasil, África, Caribe e outras diásporas 15 anos acontece do dia 18 de outubro até o dia 24 de outubro e você não pode perder. E aí Legenda Adriana Zanotto